Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 RTIM, você sem fronteiras. Amaral. 11h43, destaque de polícia na tela do agora, me dá imagens do Dian Barbosa Cacemiro, de 21 anos, e também desta mulher aqui. O nome dela é Simone, e ela admitiu ser fornecedora de entorpecentes no Santo Antônio, zona oeste da capital amazonense. O Dian foi preso durante uma ronda que fazia a polícia ali naquela área do Santo Antônio, estava em atitude suspeita, quando de repente os policiais o abordaram e encontraram com ele 36 trouxinhas de ox e duas porções médias de cocaína. Ele foi questionado qual era a origem da droga e acabou entregando a fornecedora, a dona Simone, que é essa que aparece aqui na tela para você que nos acompanha em casa. O resultado é que com os dois foram encontrados uma grande quantidade em dinheiro, R$ 1.478,00, além de dois celulares, um caderninho com a contabilidade do tráfico, balança de precisão e, em depoimento à polícia, a dona Simone admitiu ser a fornecedora do entorpecente. O resultado é que os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas, serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vão aguardar julgamento. É inacreditável como o tráfico de drogas tem ramificações rápidas e, principalmente, consegue recrutar jovens como esse aqui em plena força produtiva, podendo estar trabalhando de uma maneira lícita, mas que emprega a sua força de trabalho para o tráfico de drogas, facilmente levado pelo dinheiro que é conquistado muito rapidamente sem esforço. Aí o resultado é o pior possível. Os dois vão responder por tráfico de drogas e condenados podem levar de 5 até 15 anos de prisão. São 11 horas e 45 minutos. Ontem, uma mulher, identificada como Lorena Lima Soares, de 22 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento em uma mata na rua do Dr. Basílio, lá no Armando Mendes, na zona leste de Manaus. A jovem estava com um cipó enrolado ao pescoço. A polícia não soube informar se havia sinais de violência sexual no corpo dela. Olha, é uma situação complicada. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Foi encontrada, inclusive, uma camisinha ali nas proximidades do corpo. Portanto, há indícios, sim, de estupro, de violência sexual. Há informação de que ela era usuária de entorpecente, era dependente química e a família acabou informando a polícia que ela estava usando entorpecentes desde o Natal. O resultado é que ela foi encontrada nessas condições lamentáveis, em uma área de mata, com um cipó amarrado ao pescoço. Certamente foi violentada e morta. E agora, a homicídios e sequestros procura quem são os responsáveis por esse crime. Lamentável essa informação que a gente traz logo depois do Natal. E o Davi Júnior de Souza e Silva, de 34 anos, foi morto a terça dadas na tarde de ontem, em Figueirinha, comunidade ali, bairro ali de Manacapuru, né? O caso foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia. É uma cena fortíssima, por isso pedi aqui que embaçasse essa imagem. Mas ele foi brutalmente morto a terça dadas logo depois do Natal. Você observa, se a gente fizer aqui um balanço de todas as ocorrências da capital e do interior, vamos acabar encontrando crimes muito bárbaros como esse aqui. É o pessoal que aproveita a época de fim de ano, o Natal, de uma maneira diferente, né? Enche a cara de cachaça, a realidade é essa. Aí bota o CD do Pablo para tocar e aí começa, meu irmão, a se desentender, porque aí quando a cachaça pega, vem à tona os podres, né? O pessoal que faz coisa errada. Aí o resultado sempre é o pior possível, como a gente observa nessa imagem aqui. Um homem morto, brutalmente morto, assassinado a terça dadas em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Os destaques de polícia que você acompanha com a gente na tela do programa da comunidade. Nós vamos em frente, trazendo atualização sobre o caso da Socialite Marcelane Schuma, que, segundo o advogado, já foi feito um pedido ao STJ de revogação da prisão provisória, mas o pedido ainda não foi apreciado. Quem traz outras informações na tela é o repórter Fred Rocha. Salta aí, diretor. Após ter o pedido de vistas do processo negado três vezes pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, o advogado da Socialite Marcelane Souza Schuma entrou neste feriado de Natal com um pedido de habeas corpus da cliente no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Quem recebeu o pedido foi o ministro Félix Fischer. O interessante é que ele é o mesmo ministro que antes já havia negado o pedido de habeas corpus do prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro. De acordo com o advogado de Marcelane, José Bezerra Araújo, ele tenta que o pedido de prisão preventiva da cliente seja revogado para que ela volte ao Brasil sem ser presa. Marcelane está nos Estados Unidos desde o dia 8 de dezembro em férias com a família e tem volta marcada para o dia 5 de janeiro. Segundo o advogado, caso o pedido seja aceito, ela deve voltar ao Brasil antes da data e se apresentar espontaneamente. Marcelane é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio à estudante de direito Denise Silva em dezembro deste ano. Muito bem, ainda não foi apreciado esse pedido ao STJ, continua ainda para apreciação. O fato de ser o mesmo juiz que atuou no caso de Adail Pinheiro não quer dizer nada. São jurisprudências diferentes, são casos completamente diferentes e cada um atribui uma jurisprudência ali distinta. E é exatamente por isso que a gente não pode aqui ficar conjecturando se ele vai negar ou não. O fato vai ser analisado a partir do pedido do advogado. Se for um pedido consistente, certamente vai ter apreciação. No entanto, aqui fica a minha dúvida. Como é que o advogado vai fazer um pedido de relaxamento de prisão consistente se ele não tem acesso aos autos? Fica realmente muito difícil para que a defesa trabalhe. O resultado é que o prazo da Marcelane está se acabando. Dia 5 de janeiro ela vai voltar ao Brasil e se a prisão preventiva não for revogada, certamente será conduzida pela polícia, pela Interpol, que já está agindo no caso, será conduzida ainda no voo para Manaus, dificilmente deve fugir. Não é maluca de fugir, ainda mais nos Estados Unidos. Aí a situação dela piora. Se ela realmente não deve nada, vai voltar, conduzida pelos policiais da Interpol, até o Aeroporto Internacional de Manaus, onde será entregue, então, para a polícia amazonense. São 11 horas e 50 minutinhos. Vamos falar de comunidade. Vem nessa câmera comigo até a tela do agora, que nós vamos falar de uma ponte no bairro da Paz, onde a nossa equipe já esteve e hoje voltou para ver o que foi resolvido. Pelo visto, até agora nada. Quem traz as informações 11h51 é Tatiana Sobrei. Olá, Amaral. Olá, telespectador do programa. Agora sim, nós voltamos aqui na Enoque Reis, no bairro da Paz, para saber o que foi feito da ponte que cedeu há pouco tempo aqui no local. Chegamos aqui, o que nós percebemos? Que a Prefeitura fez duas pontes improvisadas para que todos passassem por aqui. A gente vê que a estrutura ainda é nova, eles vieram atender e, segundo os próprios moradores, falaram que o prefeito daqui do município de Manaus veio até o local para verificar as condições dessa ponte que caiu. O que a gente percebe é o seguinte, aqui no local que sobrou, eles retiraram a ponte que havia cedido daqui do local para poder o fluxo da água descer normalmente. Quando chove nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, não somente o acúmulo de lixo que vem dos outros lugares, mas também a gente vê que o volume de água aumenta, danificando também toda a estrutura. Segundo os moradores, quando enche aqui, nessas últimas chuvas que tiveram nesse fim de semana, isso daqui transbordou. Mas a gente vai falar com a Andréa. Andréa que já está indo ao médico. Cadê a Andréa? Andréa que na época aqui estava grávida e já nasceu, está com o bebezinho novo aqui. Andréa é uma moradora. Eu sei que não é você não. A Andréa é a moradora daqui dessa casa que fica bem na beirinha de onde a ponte cedeu. Esse já é o bebezinho dela? E a dificuldade, ela está de saída? Dona Andréa, cadê a Dona Andréa? Está escondida. Dona Andréa já se escondeu? Dona Andréa? A dela está escondida também? Aqui está. Dona Andréa sempre com vergonha. Mas a senhora lembra no dia que Dona Andréa saiu daqui para poder ter o bebê, né? Foi exatamente, eu me lembro. Foi difícil a saída dela? Foi, porque realmente foi difícil, porque teve que botar o carro do outro lado, para poder ela se conduzir, para poder ela ganhar esse menino do príncipe cantado aqui. Assim está a vida de vocês, a dificuldade para sair? Continua a nossa dificuldade, realmente. Quando eles estiveram aqui e falaram o prazo, que eles vão começar a fazer algo? Não, não determinaram o prazo, não. Estamos esperando aí, né? Depois de quanto tempo da nossa reportagem eles vieram aqui? A senhora lembra? Eu não me lembro, infelizmente, eu não me lembro. Dez dias? Então, esses três paredes, dez dias mesmo. Aí eles vieram, removeram o que tinha aqui. Removeram e fizeram o que tinham que fazer, né? Agora nós estamos só esperando, só que a dificuldade é essa. Agora ela vai sair, vai levar o neném para o médico. O carro da dona Andréa, obrigada, viu, vizinha? O carro da dona Andréa fica aqui, olha. Desse lado de cá. Para a dona Andréa sair daqui de casa, não somente a dona Andréa, viu? Mas todos os moradores antes usavam esse trajeto aqui, onde o carro dela está estacionado, eles usavam o trajeto dessa rua da Enoque Reis, que ia para o outro lado para ter acesso também a escolas, a ônibus e também a própria saúde, né? Mas daqui a pouquinho, Amaral, eu retorno com você para falar como é que está, não somente a condição de quem mora do lado de cá, mas do lado de lá e como que eles fazem para atravessar, para continuar a vida deles. Porque, segundo informações dos próprios moradores, a Prefeitura não determinou um prazo para a conclusão da obra, nem início, nem conclusão da obra. Por enquanto, até o final deste ano, as pontes improvisadas é que servem de passagem para eles. Mas os carros continuam do lado de lá e do lado de lá. Retorno com você diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Deixa eu chamar a dona Andréa, ajudar a Tatiana. Ô, dona Andréa, rapaz, dona Andréa se escondeu dentro de casa. Dona Andréa, sai de dentro de casa. Ajuda a Tatiana, que ia chamar a dona Andréa, que não quis dar as caras. Mas olha só, a gente está falando dessa ponte mais uma vez, entendemos que a Secretaria Municipal de Infraestrutura está em recesso, é normal que os profissionais tirem esse período de recesso. Hoje é ponto facultativo, não vão trabalhar. Mas pelo menos já começaram as obras. E o que indica esse começo? A ponte que foi construída para garantir o trânsito de pedestres e a retirada dos entulhos. Só não pode deixar que a obra complete um, dois, três, quatro, cinco anos. É isso que não pode acontecer. A Secretaria não pode esquecer que tem a obrigação com esses moradores de terminar aquilo que começou, que é concluir a obra de uma ponte que ao longo dos anos não recebeu manutenção e que acabou caindo por conta da falta de trabalhos de reparos. Foi o que aconteceu lá no bairro da Paz, na ponte Enoque Reis, e que a gente está acompanhando de perto. E se fizer aniversário, vou logo avisando. Vou levar um bolo lá para cantar parabéns para essa ponte, hein? Se fizer aniversário, vou levar um bolo para lá. 11h55, você de casa, obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente fala mais de comunidade. Por enquanto, está vindo aí minha amiga Márcia Lasmar, trazendo dica, dica especial. Isso é barulho de chuva aqui no estúdio, é diretor. Tem telespectador na linha? 11h56, ligação que vem de Itacoatiara. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Meu nome é Pedro Amaral, Pedro Henrique. Ô, Pedro, seja bem-vindo ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação? Querido, eu estou assistindo você. Nós estamos assistindo diariamente você aí. Graças a Deus, pessoal, Itacoatiara aqui. Eu estava vendo a ponte que você está mostrando. Itacoatiara não é diferente, meu irmão. Itacoatiara é só buraco. É só buraco. Capim. A nossa cidade está acabada, entendeu? Nós precisamos tomar uma providência com o poder público aí, que nós estamos esquecidos. Prefeito Itacoatiara não existe. Existe aqui o gerro dele que está tomando conta aqui e o resto é conversa fiada, meu irmão. Olha, muito boa. Só você, parabéns pelo teu programa aí, viu? Eu gostaria que através de você, da mídia televisiva, comunicativa aí, jornais, entendeu? A pessoa desce um baixo na Itacoatiara aqui. A cidade está acabada, meu irmão. Muito obrigado pela sua ligação. Eu estive em Itacoatiara semana passada e posso realmente concordar com o telespectador. A gente esteve em Itacoatiara e rodou por toda a área ali da cidade, nos bairros mais afastados, e eu verifiquei realmente uma dificuldade enorme de infraestrutura. E não é só isso, não é só olhar e ver que a cidade carece de trabalhos de infraestrutura, é ouvir a população. E como a gente, quando vai para esses interiores, a gente não fica comendo no melhor restaurante da cidade, a gente vai comer um peixe assado ali na beira, porque é lá que está a população, foi lá que eu e o repórter cinematográfico Anderson Luiz ouvimos a população do município reclamar muito, mas reclamar demais. Ouvir taxista dizer o seguinte, que o prefeito pega inclusive carona de táxi e nem paga, para ter ideia do prejuízo. Faz ideia recapiar uma rua que precisa de asfalto, precisa mudar, hein? Aliás, sugestão, viu? Vamos retornar a Itacoatiara para cuidar exatamente dessa questão da infraestrutura. Fazer uma reportagem de denúncia. São 11h58. Ligação que vem do Rio Piorini, zona norte da capital. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É com a Dona Maria das Graças. Dona Maria, seja bem-vinda ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação, Dona Maria? É, que aqui no Rio Piorini, na rua Lagoas, sai um monte de lixo muito grande, e tá tudo pobre, e o lixeiro, um rapaz que pega o lixo não passa. Qual que é o nome da sua rua aí, Dona Maria? É, Rua Lagoas. Lagoas? É, Rua Lagoas. A Lagoas. Rua Lagoas, no Rio Piorini. É, no Rio Piorini. Tá uma quantidade enorme de lixo, a CEMUSP não passou, o caminhão não passou pra recolher? Não passo, o caminhão do lixo não passou, passou segunda-feira. E até hoje não passou mais, ainda tem colaboração ainda. Muito bem, obrigado pela sua ligação. Olha, esse é o tipo de serviço, eu falei agora há pouco que a Secretaria Municipal de Infraestrutura parou por conta do recesso aí, né, do ponto facultativo. Só que a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, essa não pode parar, meu amigo. É serviço essencial. As empresas que prestam serviço, elas têm que ter um regime especial de funcionamento no fim do ano pra não deixar a população prejudicada. A coleta de lixo não pode parar. Imagine só se vai ser igual ao ano passado, porque eu lembro, tem memória boa. Será que vai ser igual ao ano passado, diretor? Hein? Que a gente mostrou que teve falha no recolhimento de lixo, o pessoal passou o ano novo, a virada de ano com aquela quantidade enorme de lixo na frente de casa. Fora o que tem do lado de dentro, vamos já entrar em contato com a CEMUSP, saber o que está acontecendo, por que a coleta está prejudicada na Zona Norte, sendo a Zona Norte tão próxima da lixeira pública. Tão pertinho, não é possível. Não é possível. Meio dia em ponto. Boa tarde pra você que está chegando agora. Este é o programa da Comunidade. Tem mais ligação? Ligação que vem do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Geralda. Boa tarde, meu amor. Seja muito bem-vindo ao programa da Comunidade. Qual o motivo da sua ligação? É respeito da nossa rua aqui, Amaral. É Amaral, né? Isso. A gente está cuidando aqui pela televisão, a gente escuta porque a nossa rua, meu amor, está precária. É precária mesmo. Buraco pra tudo quanto é lado, lixo. Assalto, tudo. Qual que é a sua rua aí? Rua João Prinsica. João? Prinsica. Muito bem. Essa rua, então, está jogada. Está esquecida. Está horrível, está horrível. Eu quero que vocês vejam engraçado aqueles assaltos. A principal, e a nossa, passa longe mesmo. Só parece que é tempo de política. Mas é verdade mesmo. A principal está uma beleza. Agora, as ruas secundárias aí do Jorge Teixeira, pelo visto, não terminaram os trabalhos ainda, né? E nem chegaram pra cá, pra nossa rua. É a rua... A rua João Prinsica, que é a rua São Luís, é a rua ali do outro lado. É horrível, horrível. Porque eu sou doente da minha vista visual, né? Deficiante visual. Aí tem o carro pra mim buscar aqui. É horrível, é horrível mesmo. Caramba, que complicado. É mata, é lixo, é tudo, tudo, tudo lixo. Muito bem. Obrigado pela sua ligação, representando o Jorge Teixeira. Obrigado pela audiência, você que nos assiste aí no Jorge Teixeira. Vamos entrar em contato com a Seminf, diretor, porque essa obra no Jorge Teixeira é uma obra antiga, que já era pra ter chegado lá na rua João Prinsica e nas outras ruas que estão ali adjacentes. Não entendo por quê. Afinal de contas, o Jorge Teixeira tem um projeto que é muito importante, que serve de exemplo, que é o ProUrbis. Não adianta você ter um projeto padrão, um exemplo de como fazer um bairro, e nos arredores ter bairros e ruas esquecidas. Não adianta nada. Isso pra mim é inacreditável como se faz esse tipo de obra de infraestrutura sem obedecer regras práticas. Não adianta asfaltar uma rua e deixar a outra sem asfalto, meu amigo. Não adianta fazer isso. É mesmo que nada. 12 e 2. Obrigado a você, do Jorge Teixeira, pela ligação. Vamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para dar uma resposta aos moradores que ainda precisam de asfalto, de meio fio, de condições básicas de infraestrutura naquela área da cidade. Por enquanto, o recado de Márcia Lasmar na tela pra você. Amaral, deixa que eu quero falar com o pessoal que tá aí do outro lado. Olha só, gente, varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorróidas. Quer saber mesmo se funciona? Dá uma olhada aí. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos. Nada resolvia. Até que eu comecei a tomar varicel. Aí, varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu só como o varicel funciona mesmo? Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso e cansaço, e ainda um inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem, Varicel tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcinha. Doze horas e três minutos, boa tarde para você. Este é o Agora, o programa da comunidade. Hoje é sexta-feira e como toda sexta-feira a gente tem música. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Agora, essa banda bacana, Louca Tentação. Não tem nada de louca, não. É L-O-K-A. Inclusive, quero que coloque o nome aí já. Dá o nome aí na taja para você acompanhar. Quero agradecer ao Brenner e a todos os seus companheiros aqui da banda por ter vindo hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a toda a direção do programa Agora, a você e Amaral, pela oportunidade de estar dando para a gente do Louca Tentação e também de já aproveitar a oportunidade e passar a agenda da banda, pode ser? Bacana na hora. Que hoje vamos estar lá no sambadia.com, pré-reveillon, com Louca Tentação e Pegada Sertaneja, né? Onde é que fica o sambadinha.com? Fica lá no centro, ao lado do Macro. Isso. Beleza, ali no central mesmo. Alô, centro da capital. Meu amigo, você que está aí na área, perto da Feira da Manaus Moderna, você que está no Educandos, já recebe esse convite do Brenner e da Louca Tentação. Sambadinha.com, vou fazer uma enxão aqui para vocês. Sambadinha.com, hoje tem show especial com a Louca Tentação. Louca Tentação e Pegada Sertaneja. E todo sábado também estamos lá no Eldorado.mil, com nosso parceiro Rodrigo. E todo domingo tem Pagode do Netinho. E o Dormigão da Zona Sul, lá no Boteco Ideal também, no lado do Macro, no centro. E hoje também vamos estar lá no domingo, no Copacabana, lá na Avenida do Turismo. Ricardinho, puxa a máquina registradora que o Brenner está faturando. Puxa aí. A agenda do cara está grande. Puxa a máquina registradora daqui a pouco para o Brenner que está dando certo. Graças a Deus, né, meu irmão? Ó, o Ricardinho está faturando aí para vocês. Apresenta a banda para a gente aí, Brenner. Esse aqui é o Emerson, Emerson do Pandeiro, David do Percussão Geral também, e a rapaziada que não pôde vir, mas estamos aqui representando a toda a família da Loca Tentação. Fala o restante aí o nome da rapaziada e manda um abraço para eles aí. Tem o Vian, o outro vocalista da banda também, que está trabalhando. Tem o Marcelo do Teclado, tem o Jefferson do Contrabaixo, tem o Cassiano do Violão e o Auri do Cavaquinho. Olha, o telefone para contato da Loca Tentação está aí na tela. Enquanto os meninos tocam aqui para a gente, você já pode agendar a participação deles aí no seu show, aí na sua casa de shows. E toca também aniversário, né? Não toca, mano? Com certeza, aniversário. Tocamos em tudo. Meu amigo, a questão é ter o tutu para fomentar aqui o trabalho desse pessoal, que é muito bacana. Loca Tentação na tela do Agora para vocês. Vamos dançar uma tentação, eu vivo assim, ei. Ela linda é uma delícia, mas é cheia de malícia, faz com que eu não se apaixonar. Mas comigo ela fica louca, quando eu beijo aquela boca, pega fogo e ela foge, depois vem me procurar. Olha o que ela faz, manda uma mensagenzinha, instigante para me provocar, cheio de gracinha. Ela quer me dominar, joga a bomba e corre, ela foge, porque sabe que dá choque, eu sempre estou. Ela pede pra mim, um, explodiu. Ela aprovou, repitiu, me direitos, vi do jeito que ela pede, mas um, explodiu. Mas ninguém sabe, ele viu, a mulherada vai descendo até o chão. Ai, 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 ai Quero se apaixonar, mas comigo ela fica louca Quando eu beijo aquela boca, pega fogo e ela fode Quando você me procura, olha o que ela faz Quando eu dou uma mensagem assim, instigante pra me provocar Cheio de gracinha, e ela quer me dominar Joga a bomba e corre, ela faz de poder Sabe que na sorte é simples toque, ela perde pra mim Explodiu, ela aprovou, repetiu E vi direito, vi do jeito que ela perde, mas Explodiu, mas ninguém sabe, nem viu A mulherada fazer sido bem gostoso Ai, 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 ai Ela caiu na cante do papai